Dizem que tem gente que não gosta Dizem que tem gente que não quer É que chega até virar as costas Quando tem por perto uma mulher Dizem que tem gente que não gosta Dizem que tem gente que não quer É que chega até virar as costas Quando tem por perto uma mulher Por que será? Por que será? Pode haver no mundo coisa igual Mas melhor do que mulher não há Por que será? Por que será? Pode haver no mundo coisa igual Mas melhor do que mulher não há Tem tanta coisa neste mundo que eu gosto É tanta coisa que até me deixa mesmo É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher mesmo É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher mesmo Dizem que tem gente que não gosta Dizem que tem gente que não quer É que chega até virar nas costas Quando tem por perto uma mulher Dizem que tem gente que não gosta Dizem que tem gente que não quer É que chega até virar nas costas Quando tem por perto uma mulher Por que será? Por que será? Pode haver no mundo coisa em qual Mas melhor do que mulher não há Por que será? Por que será? Pode haver no mundo coisa em qual Mas melhor do que mulher não há Tem tanta coisa neste mundo que eu gosto É tanta coisa que até me deixa ex É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher mesmo É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher mesmo Legenda Adriana Zanotto